Música Nas contundentes críticas feitas pelo relator do projeto do Orçamento Geral do Estado, o deputado estadual José Dias, contra e sobre a decisão da governadora Rosalba Ciarline de vetar parcialmente o Orçamento Geral do Estado, essas críticas já sinalizam sobre um novo embate que acontecerá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A decisão ou a determinação da governadora de vetar parcialmente foi muito mal vista pelos deputados estaduais, tanto oposicionistas quanto governistas. O que espera a governadora Rosalba Ciarline? No retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa, o que espera é um cenário altamente tenebroso, tumultuado, delicado. E se em dezembro de 2012 nós já comentávamos aqui no panorama político a situação tensa que havia naquele momento entre o Legislativo e Executivo Estadual, pois bem, fevereiro começará, os trabalhos dos deputados estaduais retornarão. E com um novo momento, mais tenso, mais delicado e de tensionamento entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado. A sinalização da governadora de enviar um novo projeto para a Assembleia Legislativa sobre o orçamento, mas propondo o orçamento original enviado pelo próprio Executivo, essa sinalização, longe de ser de amenizar as críticas e amenizar o clima, ela apenas agrava. A sinalização da governadora de enviar um novo projeto para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa.